Música Pastigando o gerente, dançando desse jeito Pastigando o patrão, dançando desse jeito Empinando a bunda, fazendo o cara e no peito Fazendo o cara e no peito Empinando a bunda, fazendo o cara e no peito Te cavar, te cavar, te cavar Fazendo catim no peito Pironha safada, a tropa tá bujitando Desce e trava, desce e trava, desce e trava A vanta da tropa tá gostando Pensador José Mordão, eu já não tô respeitando E se foda, porra, muda, não tem mais feliz e nada Pensador José Mordão, eu já não tô respeitando E se foda, porra, muda, não tem mais feliz e nada Castigando o gerente, dançando desse jeito Castigando o patrão, dançando desse jeito Empinando a bunda, fazendo carinho no peito Empinando a bunda, fazendo carinho no peito Te gravar, te gravar, te gravar, te gravar Fazendo carinho no peito, te gravar, te gravar Fazendo carinho no peito, piranha, só foda A tropa tá gostando Desce e trava, desce e trava, desce e trava, desce e trava Desce e trava, desce e trava, desce e trava, a tropa tá gostando Pensador José Mordão, eu já não tô se respeitando E se foda, porra, muda, não tem mais feliz e nada Pensador José Mordão, eu já não tô respeitando E se o que eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou.